Oi meus lindos, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer o primeiro vídeo sobre intercâmbio Então vamos começar a história desde o começo? Que diabos de intercâmbio é esse que eu estou fazendo? Bom, então eu estou fazendo um intercâmbio lá na Universidade de Coimbra Em Portugal Não é um intercâmbio de estudar línguas, não é um intercâmbio de escola É um intercâmbio de medicina Eu estou lá pela faculdade, pela Universidade de Medicina Pela parte de Medicina da Universidade de Coimbra E aí eu estou lá passando 3 meses Eu podia passar mais, eu podia passar menos Mas eu estou fazendo 3 meses Bom, é basicamente isso Eu vou começar dizendo que eu estou amando Não só o sistema de saúde de Portugal Como os meus orientadores e a cidade e tudo mais Enfim, muito amor Estou amando de paixão Agora vamos ao que interessa Como é que eu consegui fazer esse intercâmbio? Bom, meus amigos começaram a ver isso Muito antes de mim Começaram a ver o que precisava, qual era papelada Se era interessante, se dá para fazer Não sei o que e tal Bom, eu fui na onda Porque o Rafael estava vindo morar em Dublin Em outubro do ano passado Eu falei, cara, são 3 meses que eu tenho para passar perto do meu marido Não é na mesma cidade, não é nem no mesmo país Mas fica a 3 horas de distância de avião Então não pensei nem duas vezes eu vim Na minha faculdade a gente tem 6 meses no último ano da faculdade de optativo De internet optativo E esse optativo eu posso fazer em qualquer lugar que eu quiser Assim, do mundo Então eu escolhi vir para cá E é basicamente isso Bom, a gente está na Universidade de Coimbra Num projeto, num esquema chamado Free Movers Que eles têm o Erasmus Mas é só para a União Europeia Como a gente mora no Brasil O projeto... O projeto... O programa é chamado Free Movers A gente acertou tudo pela própria Universidade Pela parte de relações internacionais A gente não fechou com agência nenhuma nem nada A gente combinou com eles, comprou a passagem, fez o visto e... Vamos embora Então foi tudo a gente que viu É... E é basicamente isso A gente acertou tudo É... Então, agora... Foi assim que a gente fechou com a Universidade e é isso Agora, o que a gente tinha que conversar com ela, né? A gente podia... Como a gente está no internato A gente não faz mais matéria Pelo menos não lá no Brasil Então a gente só se inscreveu mesmo na parte prática Eu e os meus amigos No caso, a gente se inscreveu numa matéria que tinha 4 créditos Era o mínimo de crédito que a gente podia pegar Foi isso que a gente pegou E aí, nisso, a gente podia escolher a área que a gente ia ficar Tinha um número certo de vagas Então, por exemplo É... O... No caso, dois meus amigos conseguiram ir para a cardiologia ao mesmo tempo Mas teve um que tentou ir para o CTI junto com o outro E não conseguiu porque não tinha mais vaga Só um deles que conseguiu Então foi assim Eu fiz O que eu escolhi foi saúde da família Então eu passei um mês no posto de saúde da família Bem parecido com o que a gente tem no Brasil Com algumas leves diferenças É... E agora eu passei um mês na obstetrícia E aí era para eu ir para a ginecologia agora em abril Só que eu gostei tanto, 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 tanto da obstetrícia E do meu orientador lá na obstetrícia Que eu simplesmente resolvi não mudar E pedir para ficar lá o outro mês Então... Estou na obstetrícia ainda É... E aí foi isso Bom... É... Questão de dinheiro Quando a gente se inscreveu lá na página da universidade Que a gente, tipo... Se inscreveu mesmo Tipo, como estudante da universidade E escolheu o número de créditos e tudo mais Tudo jeitinho Eles dão uma opção da gente ver os alojamentos da universidade Aí a gente dá uma olhada básica na época assim E sinceramente nada chamou a nossa atenção Até porque Eu, pelo menos, eu ia dividir o apartamento com a minha amiga Então... No final, eu acho que a diferença não ia ser muito grande A gente ia ficar muito mais confortável onde a gente está Tá? Mas existe essa opção Dependendo se você vai sozinho É mais barato Vale mais a pena Tá? Então é interessante ver isso Porque a faculdade te dá essa opção Inclusive isso é muito importante na hora que você vai tirar o visto Porque eles vão te mandar pelo correio Um papel falando que você vai ficar Se você escolher essa opção Que você vai ficar num dos... Num dos... Desacomodações da universidade E você pega esse papel que eles vão te mandar Falando que você vai ficar lá e leva lá pro visto Tá? Mas é importante esse papel Mas bom, a gente preferiu ficar Eu tô, né? Com a minha amiga num apartamento do Airbnb A gente tá dividindo o apartamento Ele é pequenininho Ele é só uma área com cozinha, cama, tudo junto e um banheiro E é basicamente isso É... Agora quanto a... Quanto a conta que a gente teve que pagar pra universidade, né? Bom É... Como eu falei O mínimo de crédito que a gente podia pegar Era quatro créditos E cada crédito custava 80, 80 e poucos euros Não sei direitinho Mas eu sei que no final ficava mais ou menos 300 e poucos euros Todos os quatro créditos Tá? Pra fazer os três meses já Tá? E além disso tem uma taxa que todo mundo tem que pagar De 20 euros Que é meio que pra tipo se inscrever na faculdade É taxa padrão pra todo mundo Tá? É... Então fora isso É só alimentação e... O que você quiser comprar Tá? O vídeo é basicamente pra isso Pra falar mais ou menos como é que tá sendo Como é que eu me inscrevi no projeto Como é que eu entrei no projeto Né? E por que que eu entrei no projeto, né? Por que que eu vim em projeto? No intercâmbio Por que que eu vim parar na Europa Pra fazer esse intercâmbio de medicina E pra falar que eu tô amando Tô gostando muito Tô... Enfim E era basicamente pra isso o vídeo Eu acho que eu já fiz a minha introdução Porque eu também já vou ficar falando, 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 falando Falando Quando olhar O vídeo tem 20 minutos E ninguém vai querer assistir Né? Enfim Eu vou fazer mais vídeos sobre os assuntos Então vocês podem ir mandando perguntas Comentários e afins E daí a gente vai respondendo As meninas tinham me mandado umas perguntas Que eu vou responder agora rapidinho É... A Débora Tinha me perguntado Como é que foi pra você ir pra lá Longe da família e tal E foi difícil o ingresso na faculdade Bom O ingresso na faculdade eu já expliquei Não teve processo seletivo Não teve nada A gente só entrou em contato Colocou lá os dados na internet Preencheu o formulário Falou com a moça da Internacional E foi isso Não teve processo seletivo Não teve nada Então foi super tranquilo É... A parte longe da família Bom Longe da família pra mim é relativo Né? Porque eu tô Mais perto do meu marido Do que se eu estivesse no Brasil Então isso pra mim é um ponto Muito, muito bom Que eu tô conseguindo ver ele Pelo menos uma vez por mês Então não tá sendo muito difícil pra mim não Até porque eu não fico sozinha, né? Ou eu tô aqui com o meu marido Então eu tô lá em Coimbra Com a minha amiga Então sozinha, sozinha mesmo Eu não tô Então pra mim é tranquilo É... A Lívia perguntou Por que programa de intercâmbio você foi? Bom, já falei, né? Não teve programa No caso foi o programa do Free Movers Da Universidade de Coimbra Que eles aceitam alunos de outros países Além da União Europeia E é basicamente isso Não fechei com a agência Não fechei com ninguém É... Qual... A Rafaela perguntou Qual está sendo a maior dificuldade? Eu acho que a minha maior dificuldade Está sendo dividir o apartamento Assim, minha amiga é ótima Adoro ela Gente, se diverte pra caramba e tal Mas eu sou filha única Eu sempre tive o meu quarto Meus espaços Minhas coisas Então assim, eu acho que pra mim Esse está sendo o meu maior desafio Porque eu tô tendo que rever várias coisas Várias manias que eu peguei ao longo dos anos Várias... Tipo, sabe? E... Assim... Tá sendo difícil Mas tá sendo muito bom, sabe? É um aprendizado de vida mesmo Tô reaprendendo o que é viver com outra pessoa Eu acho que... Rafael também agradece Porque eu acho que eu seria muito mais insuportável Se eu não tivesse passado esse tempo Dividindo as coisas com a minha amiga É... Tá Teve... Ela perguntou também Teve algo que você achou que fosse ser de uma forma Mas aconteceu de outra? Bom É... A medicina no Brasil Quando você está no internato É basicamente assim O médico pega, vira pra você e te dá tarefas Tipo, ah, você vai ver o paciente A, B, C e D Ok, você vai lá, vê o paciente, examina, conversa com ele Faz o que você tem que fazer Volta e discute o caso com o médico Com o seu supervisor Aqui é completamente diferente Aqui você fica basicamente seguindo o médico E não faz absolutamente nada Então assim, eu achei que fosse ser mais no estilo do Brasil mesmo E essa parte de ficar só assistindo Depois que você já está acostumado a botar a mão na massa E trabalhar mesmo Então é meio chata Mas eu estou gostando tanto do sistema de saúde daqui Eu estou gostando tanto dos meus supervisores Que sinceramente isso nem está me incomodando Porque eu estou aprendendo, tipo... Rios Depois eu vou fazer um vídeo Tipo, contando detalhadamente pra vocês O porquê dessa minha alegria e felicidade Mas eu vou chegar no Brasil Eu vou demorar um pouquinho pra pegar no troco de novo No ritmo Porque eu estou só assistindo Não estou trabalhando nada É... A Débora perguntou Como é que é a cidade, as pessoas e tudo aí Bom, quando eu cheguei na cidade A minha primeira impressão foi Cacete, onde é que eu fui que eu me meti A cidade tem cara de velha E tem cara de mal cuidada E é basicamente isso Só que com o passar dos dias Eu fui aprendendo Fui aprendendo Fui reeducando a minha visão Ela continua velha Ela continua mal cuidada Mas você começa a ver, tipo... A magia daquela cidade Tipo, toda a história que ela carrega Todo fardo E você vai pegando, tipo... Familiaridades com o Brasil que ela tem, sabe? Eu comecei a ver Coimbra com outros olhos Eu acho ela agora uma cidade super fofa Super acolhedora Pequenininha E, assim, tô gostando muito mais Do que quando eu cheguei Que eu levei aquele baque De, tipo... Sabe? As pessoas são tranquilas Tem gente que é grossa Tem gente que é simpática Você vê de tudo Como sempre Mas o europeu Ele tende a ser mais direto, sabe? Mais curto e mais grosso Especialmente quando você tá... Quando você pega ele no momento de trabalho Tipo, quando você vai falar com uma assistente De algum lugar Ou com uma recepcionista Ela vai tender a ser mais curta e grossa com você Mas fora isso O povo é super gentil Super prestativo Não tem do que reclamar Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram, dá um like Não esquece de se inscrever no canal Que eu vou estar falando muito mais sobre intercâmbio Muito mais sobre Coimbra Sobre Dublin Sobre as viagens Sobre tudo Então é isso Se vocês tiverem dúvidas Comentários Se gostaram de vídeos Por favor, deixem aí no canal Que eu vou estar adorando Vou estar respondendo Vou estar lendo Enfim Muito obrigada, gente Beijinhos E até a próxima